Galera, antes da gente ir para o assunto do vídeo de hoje, eu quero comunicar com vocês algo que me deixou muito feliz. Porque quem me conhece aqui no canal sabe que estou sempre aqui falando que está em falta duplas que cantam com aquele sentimento dos anos 90 e tal. E eu descobri uma dupla. Gente, mas que maravilha de dupla. E olha que é uma dupla da nova geração. Então isso mostra que a nossa luta aqui no canal não está sendo em vão. Que existem sim duplas atuais e que tem essa linha musical, essa linha melódica dos anos 90. Que com certeza para mim é o que está faltando ser valorizado hoje em dia. E o que depender de mim aqui no canal. E com certeza o meu público que me acompanha aqui, esse tipo de dupla, esse tipo de linha musical com certeza será sempre enaltecida aqui. E exaltado aqui em nosso canal. Trata-se da dupla Alex e Juan. Gente, pense em uma primeira voz agradável de ouvir. Canta agudo, mas sem ser estridente. Uma segunda voz educadíssima. Sabe aquela segunda voz estilo Luciano, estilo Adalberto, Adalberto Adriano, estilo... Enfim, essa segunda voz que a gente tem gosto de ouvir. Então uma dupla dessa aí não poderia passar desapercebida aqui pelo nosso canal. E vou até colocar para vocês um trechinho aqui deles cantando e vocês tiram suas conclusões. Trocou a vida que tinha para viver entre espinhos... Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de uma música deles. E vocês conferem lá para vocês verem. Que maravilha de dupla. Galera, hoje excepcionalmente não teremos o bordão do canal. Até porque o assunto do canal hoje é um assunto muito triste. Infelizmente eu tenho uma notícia muito triste a passar para vocês. Que envolve o nosso querido Leonardo. Sabemos que a carreira do Leonardo é marcada por perdas terríveis. É claro que a perda que mais repercutiu, logicamente, foi a perda do Leandro por ser o parceiro, o irmão do Leonardo. Enfim, mas o Leonardo teve perdas tão importantes para ele quanto a perda do Leandro também. É claro, como já falei, o Leandro repercutiu mais por ser o Leandro, o Leandro e o Leonardo. Mas o Leonardo teve muitas perdas aí, inclusive trágicas. Como por exemplo, um acidente, nem sei que ano que foi, mas tem muito tempo. Que ele estava voltando de uma fazenda que ele tem por lá de Jussara. Jussara, quem não sabe, é uma cidade aqui de Goiás. E na volta o carro capotou e ele perdeu o compadre dele. Enfim, ou seja, o Leonardo é um guerreiro. A gente tem que reconhecer que ele é um cara que, se ele está cantando até hoje, a gente tem que agradecer muito a Deus e a força de vontade dele. Porque ele já teve muitas perdas terríveis. O tio Zé, que ele chamava de tio Zé. Inclusive, o nome desse tio Zé chama-se Zé Felipe. Eu acredito que esse tio dele, que se chamava Zé Felipe, foi através desse tio dele, do nome do tio dele, Zé Felipe, que originalizou o nome do filho do Leonardo, o Zé Felipe. E uma perda terrível também. Teve esse tempo atrás aí, acho que não faz muito tempo, que ele perdeu um dos seguranças que acompanhavam ele desde muito tempo. Perdeu também de uma forma trágica. E por último, eu fui surpreendido aqui. Eu fui surpreendido quando eu estava visitando uma rede social do meu amigo, o Chonadão, do Trio Prada Dura. Eu estava lá visitando a rede social do Chonadão. Me deparei com o Chonadão fazendo uma homenagem ao Passinho. Gente, quem é fã do Leonardo, quem conhece a carreira do Leonardo, sabe muito bem do que eu estou falando. O Passinho. O Passinho, é... Acho que é difícil ter um vídeo do Leonardo assim, em lazer, que não tem o Passinho ali do lado dele. O Passinho era carne unha com o Leonardo. Inclusive, até em entrevistas, eu ouvi o Leonardo falar várias vezes sobre a importância do Passinho, né, pra ele. Até em entrevistas, inclusive, quando o Leonardo teve no Jô, quando ele teve no programa do Jô, no extinto programa do Jô, né, quando ele estava lá comentando sobre aquela... também aquela tragédia com o Pedro, o filho dele, que graças a Deus sobreviveu. E ele estava lá comentando sobre o que aconteceu com o Pedro, o acidente que o Pedro, o filho do Leonardo, teve. E ele contou uma história lá. O Leonardo, como sempre, em toda situação, ele é muito engraçado. Ele sempre procura contar uma história engraçada, pra descontrair, enfim, pra quebrar aquele clima de tensão e tal. E ele, nessa história, ele fez questão de frisar como o personagem principal da história, o Passinho. Seu primo Passinho. Primo Passinho, ah, que figura, cara. Ele trabalhava com você? Trabalhou 20 anos comigo. Fazendo o quê? Nada. Bebendo. Bebia muito. Muito. Quer dizer, a gente bebia, né? Você bebe muito, não. Não, hoje não, né? Assim, de noite, de saúde, eu acho que foi bem fraquinho, né? O quê fraquinho, por exemplo? Tudo fraquinho, né? Mas o Passinho era bom? Não, o Passinho é meu primo, e nós estamos em uma amizade desde antes da gente, eu cantar, sabe? E ele é uma figuraça, eu amo ele, sabe? E ele trabalhou 20 anos, e ele tem cada história dele, eu acho que eu vou escrever um livro sobre ele. Por exemplo, aliás, ele fazia a sua segurança, é isso ou não? Era, era. Ele era um cara muito forte, malhava muito, e depois que começou a viajar comigo, e começou a ganhar um dinheirinho a mais, começou a ficar sem vergonha, parou de malhar, e malhava só o corpo, né? Malhava bem. Nos dentes. E, então, a história dele, cara, eu viajei para os Estados Unidos, uma certa vez, uns três anos atrás, aí ele falou, ah, Leonardo, já que você está de férias, nós estamos de férias, você vai viajar para os Estados Unidos, eu posso ir para a fazenda sua aqui no Guapó? Eu falei, claro, pô, a fazenda é sua. Vou levar a minha mulher, meus filhos, falei, vai que a minha mãe está lá também, minha família está lá, a minha mãe é prima do pai dele, é um rolo lascado o povo, né? Aí foi. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, estou vendo ele enfaixado, marrou uma faixa daqui até aqui, assim, que as faixona, pô, sabe? Sim, já. Marrou. O que aconteceu, moço? Ele falou, vou contar para você, rapaz, o que aconteceu. Ele falou, olha, sua mãe me chamou para matar um porco. Eu falei, o que foi, mãe? Ah, aí ele matou um porco, um porco grande, bem grande, de umas 10 arrobas de porco, que o povo, na rosta, tem mania de fritar, tirar o torreio para beber com cachaça, aquele torcinho branquinho, aquela pele, aquele trem, põe para... Você não conhece, não, mas... Mas como? Não conheço, mas como? Mas como? E aí? Aí, Júlio, aí a minha mãe falou, ele teve uma ideia maravilhosa, falei, o que foi, mãe? Aí ele pegou esse porco, ele forte, mas ele juntou esse porco nas costas, já morto, e falou assim, Carminha, que é a minha mãe, vou pôr em cima daquele mataburro, você conhece, já viu, eu falei, mataburro, Júlio, aquele carro passa em cima, para não abrir porteira, eles põem, eles põem quatro pau, assim, de cada lado, e deixam um vão no meio, aí o carro vem e passa, e o boi, o cavalo não passa, porque é praticamente só para carro mesmo passar. Ele pegou aquele porco, depois eu vou pôr em cima desses quatro pau aqui, e vou esticar essa mangueira, essa mangueira d'água aqui, e vou jogar, vou abrir o porco, vou lavar, esse sangue vai escorrer para baixo do mataburro, e não vai sujar a casa, aqui o quintal da casa. Maravilha, foi, né? E já com as cagibrinas na cabeça, e foi, e está lá, e ele botou o porco lá, e abriu as pernas em cima do porco, e está lá abrindo o porco, né? Abriu, abriu a banda do porco, esse torcinho dessa grossura, assim, ele, oh, que maravilha, é bom, igual, está a grossura desse torcinho, Carminho, vem ver, e está, e toma, e bebe, e bebe, e bebe, né? E está, e pá, e água, e água, e trem o sangue, jorrando em cima daqueles, daqueles pau, só que lá não era pau, era trilho de ferro, sabe aqueles trilhos de ferro? Sim, sim. E ia lá com os dois do porco no meio, aí, jo, tinha bebido meio demais, ele escorregou essa perna, ia descalço, e ia ter o pezinho pequeno, e o pezinho fininho, sabe, parece um pego de mulher, bem fininho, aquelas mulheres que caixam 35, sabe? O jo, ele escapuliu na greta do ferro, do trio de ferro, moço, pegou daqui, até aqui, o couro subiu tudo aqui, ó, ficou parecendo uma cenoura, descalço, caixa contra descalço, moço, ih, coitado, aí ficou 90 dias sem trabalhar, e pedindo desculpa, e tal, falei, não, não tem problema não, a gente não vai sentir muito a sua falta, sinceramente, eu fiquei muito triste, muito triste com essa notícia, e o pior de tudo foi a forma em que aconteceu, né galera, que assim, eu, não, 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 não tenho informação assim, precisa, mas o que me informaram, o que algumas pessoas me informaram, inclusive até comentários aí que eu vi, pessoas dizendo que foi um, uma, um acidente com arma de fogo, né, foi um tiro acidental na fazenda do Leonardo, o segundo, olha só, o segundo que eu li, o que eu estou vendo, o pessoal comentando, né, um acidente com arma de fogo, o, o, que, assim, foi através de um acidente com arma de fogo, que viemos perder, o nosso querido passinho, né, e, como já falei, quem é fã do Leonardo, sabe de quem que eu estou falando, não, 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 deixe ele perceber, que ao invés de fazer, você sente pavor, ele gostava de cantar também, né, cantando com o Leonardo, é, companheiro de pescaria, aquele cara que, né, inclusive, pelo que eu sei, ele estava sempre ali, trabalhando na talismã, então, o passinho com certeza, foi, é, uma, uma fatalidade terrível, para o Leonardo, a perda do passinho, principalmente, da forma, em que, é, essa perda aconteceu, né, então, eu tive que passar para vocês, aqui, essa notícia, e, realmente, eu estou, até agora, né, porque, eu, eu tinha visto, assim, algo, é, eu tinha visto uma foto, lá, do Chonadão, com o passinho, mas, eu não tinha parado para ler a legenda, né, aí, quando eu fui ler a legenda, que eu vi que, se tratava de ser de uma homenagem, ao passinho, por ele ter, é, perdido a vida, eu falei, meu Deus do céu, que eu tinha visto a foto, lá, no, na rede social do Chonadão, mas, eu não, pensei que era, né, era apenas uma foto, ali, que ele postou, enfim, mas, de repente, eu fui ler a, a legenda, aí, eu vi que tratava-se, de uma perda, irreparada, né, então, que Deus conforte, aí, o coração do nosso querido, Leonardo, que, também, é toda a família, né, que dá para ver, que o passinho, ele não é amigo, apenas do Leonardo, né, ele era amigo da família, ele era, ele aparecia também, ao lado do Zé Felipe, né, como que é a música lá, cabeça? Você é o passinho, é tudo para mim, não, 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 é um cara que viveu a vida dedicada, não só ao Leonardo, mas a música sataneja, um cara, um verdadeiro amante da música sataneja, essa é a verdade, então, passinho, papai do céu, eu te recebo aí, tá, que Deus te dê um bom lugar, que Deus te dê um descanso, e obrigado por, é, ter feito tão feliz aí, o nosso querido Leonardo, obrigado, por ser, ter sido esse companheiro aí, de todas as horas do Leonardo, tá, tenho certeza que o Leonardo deve estar arrasado com isso, eu até imagino, tá bom, então, passinho, que Deus te receba aí, com muita glória, e que você esteja ao lado do nosso querido Leandro também, que tá aí, com você, tá bom, um abraço gente, como que é a música lá, cabeça? Você é o passinho, é tudo pra mim, você não morre nunca, morre não, porque se você morrer, eu desenterro você e tudo, é tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim,